Marceiros, moradores do loteamento Luciana, no bairro Santa Maria, estão reclamando com toda razão da situação de rua na localidade, hein? Você precisa só ver. Coisa bem complicada. Quem conta pra nós é a Luciana Góes. Balança aí! É uma situação antiga, viu? São mais de 20 anos em que os moradores precisam viver nestas condições que vocês podem observar aqui. Não tem calçamento, tem muita lama, esgoto estourado, muito mosquito e realmente é a vida de quem mora aqui há tanto tempo e nada muda, né? Na verdade, falta o poder público sem olhar o pessoal do Santa Maria. Na hora de vir atrás de volta, a primeira pessoa que vem atrás é do povo de Santa Maria. E pra fazer as coisas, não faz. A situação realmente é muito ruim. A gente vê lá o senhor com dificuldade de locomoção, junto com a moleta ali passando, mas a gente sabe o quanto é difícil e a gente vê aqui, Anderson. Mostra aqui pra gente o esgoto a céu aberto que fica e escorre por toda a rua a um. E esse esgoto ele desce e percorre e vai até lá embaixo e os moradores vivem assim há tantos anos e como o Saul falou, nada é feito, ninguém olha por eles aqui. E é isso que eles pedem, né? Que a população seja vista e seja observada. Muita promessa. E nada é feito, né? Nada é feito. Fizeram todas as ruas daqui do conjunto, nesse trecho aqui da rua A, que é aqui a rua A. Foram até a rua Manoel Messias lá pra cima e nada é feito. E é sempre assim? Ainda mais quando chove. Ontem mesmo deu uma enxorrada de água aqui. Desceu de cima pra lá pro riacho. Muita água, viu? Porque a água vem lá do morro até aqui embaixo. Com lama, com bagaço. Na minha porta ali mesmo, eu tive que gandanhar o que ficou. Bagaço, madeira, pedaço de pau. E a gente vê que lá na esquina, logo na entrada da rua, tem muito lixo, né? O pessoal joga da região aqui e jogam ali. Aí atrapalha mais ainda a situação. Quem passa ali na avenida é cachorro morto, gato, lixo de casa, aqueles bons que estão ali, né? Tudo isso. E aí quando chove arrasta tudo pra cá? A que desce aqui, vai até na última casa lá embaixo, onde tem o canal, né? Vai cair tudo na canal. Pois é. E já que eu falei muito obrigada pela participação do senhor, como eu falei do lixo, nós vamos mostrar agora, inclusive. Porque lá no início da rua é justamente onde esse lixo fica concentrado. E a gente sabe, né? A responsabilidade do calçamento, do esgoto, realmente é do poder público. A limpeza da rua também é. Mas neste caso, é a própria população que está dificultando ainda mais, porque tem jogado o lixo de forma irregular, justamente em um terreno que está aqui vazio. Então aproveitam esse terreno vazio, que não tem construção, pra poder jogar o lixo. E como o morador falou, né? É restos de animais, de construção. Olha aqui, ó a situação. Juntando muito mato, correndo risco, inclusive, de escorpião, cobra, ratos. E logo ali, ó, a gente vê até resto de imóveis, um sofá sendo jogado ali de forma irregular. Muito lixo, plástico, restos de construções. Então, ou seja, aqui a situação já está complicada. E aí alguns moradores acabam jogando o lixo ali. E piora mais ainda quando a chuva vem, como veio ontem, arrasta tudo isso aqui pra rua A1. E é isso que a população pede atenção. Não só de quem mora por aqui e faz esse descarte regular, mas principalmente, né? De calçamento, de esgoto e de dignidade. Agora tem o seguinte, né, gente? Lotteamento Luciana, bairro Santa Maria, abandonado. A Luciana, os moradores contando pra gente. Abandono, não tem ninguém. A Luciana cita o poder público. Só que tem uma coisa. Presta bem atenção, daqui a algumas semanas, começam a aparecer. Eles voltam. Eles estão voltando em breve. E eles estão voltando os pré-candidatos. As pré-candidatas, o morador falou bem assim, não aparece ninguém. Nós estamos completamente abandonados. Dali a pouquinho, aparecem eles com aquelas promessas vãs. Com aquelas palavras vazias. Com aquilo tudo horroroso que eu sinto nojo. Eu sinto completo nojo. Sabe por quê? Só aparecem quando tem interesse de quatro em quatro anos. Cadê? 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 Cadê os nobilíssimos edis? Cadê as nobres edis? Cadê vereador? Cadê vereadora? Cadê poder público? Cadê essa responsabilidade? Cadê esse cuidado? Cadê? Cadê o zelo, a preocupação? Aliás, responsabilidade deles. Mas eles não aparecem. Eles somem. Agora eles estão surgindo. Agora, cabe a você, morador, botar pra correr. Bota pra correr. Faz quatro anos que nós estamos te esperando. Mas agora, durante as eleições, é em você que eu não voto. É em você que não vai receber o meu voto. Cambada de aproveitadores e oportunistas. Só na hora da eleição que eles aparecem. Agora, tem aí a outra coisa. Também tem que colaborar a população. Esse negócio do descarte regular, rua não é terreno baldio. Nem terreno baldio. Rua não é lixão. Você está entendendo como é que é? Aí não pode também. A população tem que colaborar. Emurbi, empresa municipal de obras de urbanização, informa que a obra para a implantação de infraestrutura no loteamento Luciana vai ser executado com recursos do financiamento de 500 milhões de reais conquistado pelo município, dinheiro nosso, né? Junto ao novo banco de desenvolvimento. A obra deve ser iniciada em breve. Vai completar ou contemplar também a implantação de redes de drenagem, escotamento sanitário, pavimentação e construção de passeios. Vamos ver se vai acontecer mesmo.